As Flores A carta que eu escrevi, ela não respondeu A mensagem que mandei pra ela, ela apagou E o telefone ela não atende, quando sabe que sou eu No bar da esquina vou afogar minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora A carta que eu escrevi, ela não respondeu A mensagem que mandei pra ela, ela apagou E o telefone ela não atende, quando sabe que sou eu No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração Não bar da esquina vou afogar a minha dor Não bar da esquina vou afogar a minha dor Amém.